Espírito de Deus Das tuas boas novas, me enche nessa hora E faz de mim segundo o teu coração Coloca sobre mim, coroa em vez de cinzas Em vez de pranto, dá-me óleo de alegria Me cura nessa hora, dá-me vestes de louvor Faz da minha vida um carvalho de justiça Espírito de Deus, me usa nessa hora Me unge pra fazer as obras do teu coração Pregar as boas novas, curar os quebrantados Ao mundo proclamar a libertação Espírito de Deus, me usa nessa hora Me unge pra fazer as obras do teu coração Pregar as boas novas, curar os quebrantados Ao mundo proclamar a libertação Espírito de Deus, quebranta minha vida Desperta os meus olhos, toca no meu coração Das tuas boas novas, me enche nessa hora E faz de mim segundo o teu coração Coloca sobre mim, coroa em vez de cinzas Em vez de pranto, dá-me óleo de alegria Me cura nessa hora, dá-me vestes de louvor Faz da minha vida um carvalho de justiça Espírito de Deus, me usa nessa hora Me unge pra fazer as obras do teu coração Pregar as boas novas, curar os quebrantados Ao mundo proclamar a libertação Espírito de Deus, me usa nessa hora Me unge pra fazer as obras do teu coração Pregar as boas novas, curar os quebrantados Ao mundo proclamar a libertação A libertação A libertação A libertação Espírito de Deus, me unge pra fazer as obras do teu coração Espírito de Deus, me usa nessa hora Me unge pra fazer as obras do teu coração Pregar as boas novas, curar os quebrantados Ao mundo proclamar a libertação Espírito de Deus Espírito de Deus, me usa nessa hora Me unge pra fazer as obras do teu coração Espírito de Deus, me usa nessa hora Me unge pra fazer as obras do teu coração Pregar as boas novas, curar os quebrantados Ao mundo proclamar a libertação A libertação A libertação De todo o meu coração Eu quero te adorar Mais perto quero estar Da tua salvação Eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer tua vontade Eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer tua vontade Quebranta-me, Senhor Sem ti eu nada sou, nada sou Então podes me usar Eis-me aqui, Senhor Eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer tua vontade Eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer tua vontade Caminhar na luz de seguir, Jesus Uma vida eterna Refletir tua luz é o que mais quero Dissipando as trevas Caminhar na luz de seguir, Jesus Uma vida eterna Refletir tua luz é o que mais quero Dissipando as trevas Eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer tua vontade Eu quero viver uma vida que te agrade Caminhar contigo e fazer tua vontade 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 ! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, ah, oh, oh Põe em mim Um coração igual ao Teu Torna-me mais semelhante a Ti, Rei meu Leva-me, eu quero encontrar O lugar onde estás E declarar pra Ti que eu amo Te adorar Amo Te adorar Vivo pra Te adorar Sempre vou Te adorar Minhas mãos postas no arado já estão Guia-me E para trás não vou olhar Vou deixar Tua mão me moldar Dando-me condição De sempre te dizer que eu amo Te adorar Amo Te adorar Vivo pra Te adorar Sempre vou Te adorar Amo Te adorar Amo Te adorar Vivo pra Te adorar Amo Te adorar Amo Te adorar Amo Te adorar Vivo pra Te adorar Amo Te adorar Vivo pra Te adorar Amo 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 Te adorar Se o mar de lutas vier contra mim E suas ondas tentarem me submergir E desesperado eu me encontrar perante a Ti Me ajude a Te ouvir e olhar para Ti Sem o Teu amor não sei viver Me ensina, Senhor, de Te depender Pois em Teu favor, nada sou meu Senhor Se o mar de lutas vier contra mim E suas ondas tentarem me submergir E desesperado eu me encontrar perante a Ti Me ajude a Te ouvir e olhar para Ti Sem o Teu amor não sei viver Me ensina, Senhor, de Te depender Pois em Teu favor, nada sou meu Senhor Sem o Teu amor Sem o Teu amor não sei viver Me ensina, Senhor, de Te depender Pois em Teu favor, nada sou meu Senhor Nada sou meu Senhor No dia da angústia Clamei a Ti, Senhor, de Te depender E Tu inclinaste para mim os Teus ouvidos Ao ouvir Tua palavra, a ouvir Tua palavra Tive fé para continuar Pois em Tua graça, se compadece ao meu favor Sem o Teu amor não sei viver Me ensina, Senhor, de Te depender Me ensina, Senhor, de Te depender Pois em Teu favor, nada sou meu Senhor Sem o Teu amor não sei viver Me ensina, Senhor, de Te depender Pois em Teu favor, nada sou meu Senhor Meu Senhor, nada sou Sem Ti, Senhor Jesus Sem Ti, Senhor, de Teu amor não sei viver Eu quero voltar ao início Que Tu chamas de primeiro amor Aonde entre nós havia um compromisso, Senhor Eu quero voltar a ouvir Tua voz Resgatar a nossa comunhão Me perdoe ao deixar de crer Pois sei que em tudo tens o melhor Pra mim Minha alma chora Me esconda pra perto de Ti Eu quero voltar ao Teu lado Ser feliz Com lágrimas nos olhos Venho Te buscar, meu Senhor Pois sei que em quem ainda me amas Preciso voltar ao primeiro amor Com lágrimas nos olhos Venho Te buscar, meu Senhor Venho Te buscar, meu Senhor Pois sei que em quem ainda me amas Preciso voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a ouvir Tua voz Eu quero voltar a ouvir Tua voz Resgatar a nossa comunhão Me perdoe ao primeiro amor Me perdoe ao deixar de crer Meu Senhor Pois sei que em quem ainda me amas Pois sei que em quem ainda me amas Preciso voltar ao primeiro amor Preciso voltar ao primeiro amor Com lágrimas nos olhos Eu quero voltar a ouvir Tua voz Com lágrimas nos olhos Venho Te buscar, meu Senhor Pois sei que em quem ainda me amas Preciso voltar ao primeiro amor Preciso voltar ao primeiro amor Tua presença vale mais Do que prata ou ouro É melhor do que tudo que tem o Jesus Tua presença vale mais Do que prata ou ouro É melhor do que tudo que tem o Jesus O meu melhor Vou entregar a Ti Com os meus bens Vou Te servir, Senhor Se no pouco eu for fiel Sobre o muito me colocará Pois sei que tens Tens o melhor Tens o melhor Tens o melhor Pra mim Deus Eu entrego o que é Teu E ofereço o meu melhor Uma aliança de fidelidade Deus Deus Eu entrego o que é Teu E ofereço o meu melhor Quero agradar-te com oferta de amor O meu melhor O meu melhor Vou entregar a Ti Com os meus bens Com os meus bens Vou Te servir, Senhor Com os meus bens Se no pouco eu for fiel 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 Sobre o muito me colocará Pois sei que tens Tens o melhor Tens o melhor Pra mim Deus Eu entrego o que é Teu E ofereço o meu melhor Uma aliança de fidelidade Deus Eu entrego o que é Teu E ofereço o meu melhor Quero agradar-te com oferta de amor De amor De amor De amor Como oferta de amor O meu melhor Que é Teu Fidelidade Com oferta de amor De amor De amor Com oferta De amor Amor De amor Eu quero agradar-te com oferta de amor Di amor Tua palavra é luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés Distante de Ti eu estou perdido Sonda-me, ó Deus, estabeleça o Teu reino Dentro do meu coração Assume o primeiro lugar Senhor, eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti Posso até fazer planos Mas a resposta certa está em Ti Senhor, eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti Seja a minha intenção Seja o meu agir Tua palavra é luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés Distante de Ti eu estou perdido Sonda-me, ó Deus, estabeleça o Teu reino Dentro do meu coração Assume o primeiro lugar Senhor, eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti Posso até fazer planos Mas a resposta certa está em Ti Senhor, eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti Seja a minha intenção Seja o meu agir Transforma 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 Meus olhos nos Teus Transforma Meus ouvidos nos Teus Transforma A minha intenção Meus olhos nos Teus Transforma Meus ouvidos nos Teus Transforma Transforma A minha intenção A minha intenção No Teu Agir Senhor, eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti Posso até fazer planos Mas a resposta certa está em Ti Senhor, eu dependo de 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 Ti Seja a minha intenção Seja o meu agir Senhor, eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti Senhor, eu dependo de Ti Filho, os meus braços estão estendidos pra ti Aonde quer que vás, conheço os teus caminhos Acompanho cada passo teu Os meus olhos estão atentos para ti O teu nome eu chamei, antes mesmo de nasceres Meu amor eu te provei, quando Jesus te enviei Estou aqui pra te ajudar, é só clamar a mim Clama a mim, em responder-te-ei E te darei novos sonhos pra sonhar Creia que tenho o melhor pra tua vida Filho meu, sozinho não te deixarei Clama a mim, em responder-te-ei E te darei novos sonhos pra sonhar Creia que tenho o melhor pra tua vida Filho meu, sozinho não te deixarei Filho, os meus braços estão estendidos pra ti Aonde quer que vás, conheço os teus caminhos Acompanho cada passo teu Os meus olhos estão atentos para ti O teu nome eu chamei, antes mesmo de nasceres Meu amor eu te provei, quando Jesus te enviei Estou aqui pra te ajudar, é só clamar a mim Clama a mim, em responder-te-ei E te darei novos sonhos pra sonhar Creia que tenho o melhor pra tua vida Creia que tenho o melhor pra tua vida Creia que tenho o melhor pra tua vida Filho meu, sozinho não, não te deixarei Clama a mim, em responder-te-ei E te darei novos sonhos pra sonhar Creia que tenho o melhor pra tua vida Filho meu, sozinho não te deixarei Filho meu, sozinho não te deixarei Filho meu, sozinho não te deixarei Estava ali um coração ferido Pelas circunstâncias da vida Perdido sim, estava eu Em meio às aflições e meus anseios Sem saber o que fazer Mas a esperança de mudar nascia em mim Teus olhos me buscavam em todo lugar Jesus, teu argumento foi amor Restauração, libertação Rendido aos teus pés Eu pude encontrar Abrigo Debaixo de tuas asas É o meu secreto lugar E não há endereço Onde eu não possa te encontrar Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas Sarei as minhas feridas És o meu porto seguro Lugar que edificar Perdido sim, estava eu Em meio às aflições Em meio às aflições e meus anseios Sem saber o que fazer Mas a esperança de mudar nascia em mim Teus olhos me buscavam em todo lugar Jesus, teu argumento foi amor Restauração Restauração, libertação Restauração, libertação Rendido aos teus pés Eu pude encontrar Abrigo Debaixo de tuas asas É o meu secreto lugar E não há endereço Onde eu não há endereço Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas Sarei as minhas feridas És o meu porto seguro Lugar que edifica Debaixo de tuas asas É o meu secreto lugar É o meu secreto lugar É o meu secreto lugar E não há endereço Onde eu não possa te encontrar Debaixo de tuas asas Sarei as minhas feridas És o meu porto seguro Lugar que edifica Tu és Lugar que edifica Lugar que edifica Lugar que edifica Por amor Se entregou Ao calvário Preço de sangue Pagou Sofreu a dor Em meu lugar Em resgate Para me libertar E levou Sobre si Os meus pecados Limpou Todo meu ser Hoje posso viver Ao lado do Meu amado Honra a majestade A ti Teu nome é soberano Esperando o outro igual Não há Vem tua glória se mover E ao adoramos Teu nome Enche este lugar O amor Se entregou Te entregou O preço de sangue Pagou Sofreu a dor Em meu lugar Em resgate Em resgate Para me libertar E levou Sofre si Os meus pecados Todo meu ser Hoje posso viver Ao lado do Meu amado Amado Honra a majestade A ti Teu nome É soberano O outro igual Não há Vem tua glória se mover E ao adoramos Teu nome E ao adoramos Teu nome Enche este lugar Um altar Um altar De adoração Ao autor Da salvação Ao que venceu E está Acima de Todo nome Teu nome Jesus De adoramos Teu nome Teu nome Teu nome Ele Howe Teu nome Teu nome é soberano, vem com a salvação Vem com a glória se mover E ao adorarmos Teu nome, enche-se lugar E ao adorarmos Teu nome, enche-se lugar Senhor preciso praticar Tudo que em Tua palavra está Viver pra mim não faz sentido Se não for pra Te adorar Não quero estar em Tua casa Acomodado, sem nada a fazer Mas quero estar em Tua presença Buscando mais e mais Te obedecer Comprometido com Tua obra Inconformado com o mundo aqui Ser transparente, um livro aberto Para Ti Compromisso contigo Eu quero viver Compromisso contigo Matar meu prazer e fazer Tua vontade Cumprir o desejo do Teu coração Compromisso contigo Eu quero viver Compromisso contigo Matar meu prazer e fazer Tua vontade Cumprir o desejo do Teu coração Senhor Senhor Senhor, preciso praticar Tudo que em Tua palavra Tudo que em Tua palavra está Com Tua obra Compromisso contigo Eu quero viver Compromisso contigo Matar meu prazer e fazer Tua vontade Cumprir o desejo do Teu coração Compromisso contigo Eu quero viver Compromisso contigo Compromisso contigo Compromisso contigo Matar meu prazer e fazer Tua vontade Cumprir o desejo do Teu coração Antes que seja tarde Pra se levantar Pra buscar Tua paz E pra Te adorar Eis-me aqui Enquanto eu posso te encontrar Antes que seja tarde Pra se levantar Pra buscar Tua paz E pra Te adorar Eis-me aqui Enquanto eu posso te encontrar Compromisso contigo Eu quero viver Compromisso contigo Matar meu prazer e fazer Tua vontade Cumprir o desejo do Teu coração Compromisso contigo Eu quero viver Compromisso contigo Matar meu prazer e fazer Tua vontade Cumprir o desejo do Teu coração E sempre fazer Tua vontade E sempre fazer Tua vontade Cumprir o desejo do Teu coração Cumprir o desejo do Teu coração Cumprir o desejo do Teu coração E sempre fazer Tua vontade Cumprir o desejo do Teu coração E sempre fazer Tua vontade Tão incomparável é o meu desejo do Teu coração Além dos pensamentos meus Além dos pensamentos meus Todo universo é apenas resumo do Teu Cumprir o desejo do Teu coração Não se sabe de onde Ele vem Sua força de onde vem Seu endereço é em todo lugar Não, não houve alguém pra lhe ensinar Sua sabedoria que é sem par Nada se compara a sua grandeza Quem tem autoridade sobre o mar Faz a terra inteira se tornar Apenas poeira diante da sua grandeza Quem monitora toda uma nação Sem perder um segundo de atenção Somente um Deus Somente o meu Deus Senhor de toda a criação Não se sabe de onde Ele vem Sua força de onde vem Seu endereço é em todo lugar Não, não houve alguém pra lhe ensinar Sua sabedoria que é sem par Nada se compara a sua grandeza Quem tem autoridade sobre o mar Faz a terra inteira se tornar Apenas poeira diante da sua grandeza Quem monitora toda uma nação Sem perder um segundo de atenção Somente um Deus Somente o meu Deus Senhor de toda a criação Adoro sua grandeza Adoro seus milagres Adoro o seu nome Adoro em verdade Adoro sua grandeza Adoro seus milagres Adoro o seu nome Adoro em verdade Quem tem autoridade sobre o mar Faz a terra inteira se tornar Apenas poeira diante da sua grandeza Quem monitora toda uma nação Sem perder um segundo de atenção Somente um Deus Somente o meu Deus Senhor de toda a criação Amém Oh, oh, oh Em minha vida eu te bendirei Deus Teu nome exaltarei Que o meu louvor chegue sempre a Ti Como oferta para Te agradar Em minha vida eu te bendirei Deus Teu nome exaltarei Que o meu louvor chegue sempre a Ti Como oferta para Te agradar Deus, erro a Ti as minhas mãos Meu prazer é adorar a Ti Com meus lábios quero declarar Que somente Tu és Santo Deus, erro a Ti as minhas mãos Meu prazer é adorar a Ti Com meus lábios quero declarar Que somente Tu és Santo Que somente Tu és Santo Oh, 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 oh Em minha vida eu te bendirei Deus Teu nome exaltarei Que o meu louvor chegue sempre a Ti Como oferta para Te agradar Deus, erro a Ti Deus, erro a Ti as minhas mãos Meu prazer é adorar a Ti Com meus lábios Com meus lábios quero declarar Que somente Tu és Santo Deus, erro a Ti as minhas mãos Meu prazer é adorar a Ti Com meus lábios quero declarar Que somente Tu és Santo Maravilhoso, conselheiro, amoroso Príncipe da paz Fiel e justo, verdadeiro Bendiremos a Ti A Ti Deus, erro a Ti as minhas mãos Meu prazer é adorar a Ti Com meus lábios quero declarar Que somente Tu és Santo Deus, erro a Ti as minhas mãos Meu prazer é adorar a Ti Com meus lábios quero declarar Que somente Tu és Santo Tu és Santo